E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mano Hoje eu vim trazendo um vídeo pra cá, que esse vídeo foi bem aleatório mesmo É tipo assim, essa coisa que eu vou falar hoje Talvez você já tenha visto, talvez você já saiba que existe isso, mas Nunca tipo, sei lá, levou muito em conta Mas eu vou falar pra vocês o que é Primeiramente eu quero que vocês deem uma olhada assim no campo Vocês estão vendo algo diferente, ou algo que está faltando no jogo Vou levando em conta que o PES é um jogo pra ser simulação Porque o PES é uma simulação de futebol Talvez você, tipo assim, eu tô levando em conta O PES de, tipo O PES é um jogo de simulação de futebol Vocês já perceberam que o PES tem algo faltando Principalmente no PES 2019 Mobile Pra celular Que algo está faltando Nesse jogo Eu não vou fazer muito mistério porque senão o vídeo fica chato Mano Olha bem Não tem nada, né? Estranho isso Estranho Estranho Agora eu vou fazer aqui um negócio Pera aí Boa Olha o que vai aparecer Opa Um árbitro Arbitro Arbitro Mano É isso que eu queria falar, mano Tipo, é muito esquisito Eu tava agora jogando Como é que isso é possível Ele tá e no mesmo tempo não tá Estranho isso Eu sei que esse vídeo talvez seja até ficado até meio Digamos, meio chato Mas é um jogo que, tipo É uma Tipo, isso É um mistério, querendo ou não Porque talvez você nem tenha prestado atenção nisso Mas, mano Isso existe sim Pés não tem árbitro Arbitro? Que? Ah, mano Vocês não entenderam Tô triste porque Eu acho que eu fui a única pessoa que não sabia disso, mano Se você não sabia também, comenta aqui no vídeo Valeu, falou e tchau Deixa o like se você não deixou ainda